Olá pessoal, agora eu vou fazer um vídeo de demonstração do osciloscópio nesse scanner da Magnet Marelli Flex de maneira rápida para vocês entenderem como é que funciona. Já deixei a telinha aberta do osciloscópio, ele conectado já, esse cabinho vermelho você conecta no canal 1 esse osciloscópio tem dois canais, então está aqui, você conecta a alimentação dele para ele funcionar tem esse cabinho preto que já vem junto com a maleta, você pode usar no USB do seu computador e tem outro cabinho também, tem mais um cabo que vem na maleta de osciloscópio que você pode ligar na bateria ou numa fonte 12V, aí fica a seu critério, funciona de qualquer jeito. De qualquer maneira então já está conectado aqui, essa é uma bancada de teste que eu já tenho eu desenvolvi esses dois equipamentos já fazem 20 anos aproximadamente esse aparelho aqui ele testa qualquer tipo de módulo de ignição ou injeção e esse outro aqui é um módulo PWM, que nem existia, o pessoal não tinha conhecimento de nada disso há 20 anos atrás. Hoje em dia já se torna uma coisa comum, mas desde essa época eu já tenho esse equipamento já montado, funcionando e vendendo ele desde essa época. Bom, já deixei conectado então aqui o nosso osciloscópio, um cabinho eu coloquei no negativo da bobina tá certo? E o outro eu coloquei nessa barrinha, que aqui no caso dessa maleta é o positivo tá ok? É só isso aí. Então você conectou os cabinhos de entrada do osciloscópio né? Vamos lá, vamos dar partida aqui muito bem aí já aparece na tela o sinal do osciloscópio tá ok? então você tá tendo uma ideia básica aí ó e outra essa tela aqui é pra osciloscópio pra voltímetro e homímetro mede resistência também ok? tudo nessa telinha aqui fala, mas a tela é muito pequena, eu não consigo enxergar direito beleza, então você vem aqui no seu notebook com o programa instalado certo? você clica aqui abre aqui flex tá ok? Pronto, tá aí já tá ok? aí você vem aqui onde é que tá o mouse? tá aqui, beleza? aí você vem aqui essa primeira linha aqui é para o diagnóstico agora eu não vou fazer diagnóstico eu vou usar o osciloscópio então essa é a segunda aba aqui clica aqui vai mudar o parâmetro tá certo? vai mudar o parâmetro e aqui, olha olha o que já aconteceu na tela aqui já tá comunicando tá ok? então já fechou a tela do osciloscópio aqui e abriu a tela do osciloscópio no seu PC tá bom? você fala, mas eu não tô conseguindo enxergar opa, mudei, desculpa aí aí você vem de novo clica, né? vai abrir de novo o osciloscópio então você vem aqui já tá aparecendo o sinal só que você não consegue enxergar ainda porque agora você precisa calibrar o osciloscópio regular como é que você faz? vem aqui, por exemplo 2V por divisão tá muito pouco aí você vem aqui normalmente você usa uns 10V pelo menos tá? acumular 10V, certo? clica beleza ah, o milissegundo também tá muito estranho não dá pra enxergar direito a tela fica andando pra lá e pra cá o sinal você vem aqui tá? põe aqui uns 20 milissegundos pra você poder ter uma leitura mais fácil na tela e pronto ok? então o sinal que tava na tela do scanner já foi transcriído via bluetooth isso que é show de bola não precisa de cabo todas as leituras que você for fazer com esse scanner você pode fazer tudo via bluetooth até mesmo o osciloscópio a voltagem e a resistência ok? tudo se transmite via bluetooth então é simples assim você conectou o aparelho se você acessar o software no seu PC você desliga a tela do seu scanner tá? ele passa a se comunicar via bluetooth e pronto e você tem todo o diagnóstico na tela do seu PC perfeito? e você pode fazer qualquer tipo de veículo não é só injetado pode fazer carburação pode fazer o que você precisar fazer de teste ou seja, até de conceito de modo você se vira com isso daqui porque ele é realmente um osciloscópio tá? você tem tudo facilitado pra você bluetooth a distância você faz os testes os diagnósticos tudo bonitinho tá ok? então qualquer dúvida que você tiver é só entrar em contato aí tua disposição aqui tá esse equipamento fantástico da Magnete Marelli Flex com osciloscópio pra vocês muito obrigado pela atenção tenham todos um bom dia um abraço tá? tá? tá?